...e está muito longe ainda de se tornar como um masculino no Brasil, mas pode melhorar a sua estrutura, como o Vitória está oferecendo, como eu espero que o Calcaia esteja fazendo e continue fazendo, e outras equipes aqui do Nordeste possam fazer também. Pronto, Santo Antão, uma cidade da região metropolitana, Vitória de Santo Antão, o clube que eu represento, e como é que você vê, não só no futebol feminino, mas no futebol como um todo, essa, digamos assim...